MESOZOICOS 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 Ih, eu acho que vai chover, hein? É melhor voltar pra minha gruta antes que eu fique... Molhado A lua é redonda A lua é redonda A lua é redonda e branca Parece a tapioca A lua é redonda e branca Parece a tapioca Se cair eu vou comer... OIEEEE Era só o que me faltava... Durar o chato do braque de novo Fala aí, ô Amâncio Meu nome não é Amâncio Eu estive passando de você mencionar uma coisa esquisita O que é... O que é... Chuver? Que coisa... Chuver é que... 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 Que vai cair água O que é cair água? Cair água que vai cair chuva, pô! Ah, agora eu entendi Valeu Dá licença, tenho que ir para casa antes que caia chuva, ok? Ah, pera aí Eu não tirei todas as minhas dúvidas ainda Fala Ah... O que é... Chuva? É o mesmo que chover, só que não está no tempo verbal Ah, e você já me explicou o que é chover antes? Ah, não me diga O que é chover? Deixa eu ver Deixa eu ver Tem trovão O que é um trovão? Trovão é um barulho Que isso, meu Não precisa ficar nervoso O que é um barulho? O trovão é um barulho, hein? CERA! CERA! Olha só, está chovendo Quem quiser aparecer em estado do rio carregado Ei, você sabia o que eu sou do trovão por... Ei, a milha está sozinha nessa chuva? Olha, o que eu fiz para você? E você ainda pergunta? O que é pergunta? O que é pergunta? O que é pergunta? Tchau, tchau Tchau, tchau